Por que vocês não conversam? Por que vocês não conversam? Deviam tentar falar sobre tudo o que houve Eu sei que estão se entrevistando, mas não sei porquê Talvez não acreditem Talvez não acreditem Tem, mas vocês têm muito em comum Eu sei que sim Vocês me amam e eu amo vocês dois Olha, se eu fosse você, também me odiaria Eu não te odeio Mas eu sabia o que você sentia pela Rose e fiquei mesmo assim Esse não foi o problema Então, o que era? Ela se apaixonou por você Ah, você conhecia a Rose Ela sempre fazia o que queria Eu sei que precisam Eu sei que precisam De alguém que entenda o que estão passando E talvez não acreditem Talvez não acreditem Mas vocês têm muito em comum Eu sei que sim Vocês me amam e eu amo vocês dois Vocês me amam e eu amo vocês Vocês dois As suas regras não iremos seguir Sem nenhum desses artifícios Pode vir Vamos lá, só eu e você Uma contra duas, vem ver Vai em frente que o teu soco é improvável Não tá vendo que o meu lance é estável O seu ódio é porque eu sei ficar na minha Tá zangada porque tá sozinha Oh, oh, oh